A mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. A mulher quer ter o seu espaço. Esse é o nosso Espaço Feminino, programa de segunda-feira, com reapresentação na terça às seis da manhã. Eu sou Márcia Costa, no programa de hoje nós vamos abrir a palavra e meditar em conteúdos dessa palavra de vida, que é pão pro nosso coração. E eu quero que você que está acompanhando o nosso espaço, acompanhando esse momento, saiba que a segunda-feira e amanhã de terça, a gente dedica a abrir a palavra e crescer em fé, a fé no nosso Deus. E vai ser muito, muito, muito edificante. Eu postei, inclusive, um vídeo chamando e convidando você a estar assistindo, já me alimentando dessa palavra, porque em tempos difíceis, Deus tem planos para as nossas vidas. Eu sei que a gente está vivendo momentos difíceis na economia, momentos difíceis no mundo inteiro, muitas questões de violência, muita coisa acontecendo. E em tempos de dificuldade, a gente precisa estar com o nosso coração bem firmado em Deus, em Jesus, entendendo que Ele tem planos para as nossas vidas. No programa de hoje, eu quero orar com você. E nós vamos fazer o momento de oração. Eu quero que você, se puder e quiser mandar o seu pedido de oração, você pode ligar para a gente, 21 ao telefone que está aí no vídeo, 21 12 6222, nesse horário de 3h30, hora de Brasília. E vai ser muito interessante a gente poder estar orando com você. Você está aí passando uma dificuldade, está aí se sentindo fragilizada, se sentindo em algum momento debilitada por essa luta, por essa dificuldade, e precisa desse acolhimento. E é tão bom saber que Deus nos une como igreja para a gente viver esse momento. Então, pode ligar para a gente, vamos estar orando com você, vamos estar aqui em oração. Não só eu, mas toda essa equipe que está aqui vai estar junto com você, orando com você. E eu creio que com essa palavra, com tudo o que vai acontecer aqui nesse crescimento da tua fé, você vai se fortalecer. Essa semana será uma semana assim para a sua vida, de fortalecimento, de esclarecimento no Pai. Eu sei que Deus vai te alimentar, vai te suprir, vai te abençoar, vai restaurar o teu vigor. E essa semana vai ser uma grande semana, uma semana de bênção para você. Você que está fazendo aniversário hoje, está curtindo com a gente? Felicidades! É muito bom ter a tua companhia no dia de hoje, logo hoje, no dia do seu aniversário, nesse dia de celebração. E para você, o Salmo 23. Grande bênção, que é esse Salmo e esse versículo é o seu versículo, é a sua palavra. Se puder, leia todo, mas eu separei aí o primeiro versículo. O Senhor é o nosso pastor, é o seu pastor. E Ele é suficiente. De nada você terá falta. Felicidade! Ele é maravilhoso, né? Ele nos faz sorrir. E Ele é tudo o que a gente precisa. Jesus é suficiente e Ele vai totalmente te abençoar em todas as áreas da sua vida. Não estou falando isso para te agradar, não. É porque Ele é assim mesmo. Ele é maravilhoso. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, então, vem comigo. A gente precisa estar junto nessa palavra, ouvindo essa palavra. Precisa estar assim, se fortalecendo nessa palavra. Ela é pão para mim. Eu estou repartindo com você. Em tempos difíceis, Deus tem planos para a gente. Aí convido o pessoal para estar também junto com a gente pelo site www.boasnovas.tv www.boasnovas.tv Aí tem uma lá em cima, no site, tem escrito assim, ao vivo. Você clica ali e você vai acompanhar na hora, 3h30 de Brasília, ou então 6h da manhã, a reapresentação. A página no Facebook também está tudo de bom, hein? Não esqueça de estar lá com a gente, conferindo e curtindo e mandando o seu testemunho, o seu pedido de oração. Então, está combinado? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta? Já, já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.